Glórias a Deus, diga glória a Deus, diga ao Senhor que peleja por mim, é o Senhor que tem me dado a vitória, o Senhor é fiel, é poderoso, aleluia, 1746, todos encontraram? Aleluia, leemos o texto então que diz assim Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu E as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel Eita, glória, aleluia, glórias a Deus, feche seus olhos, poderoso e eterno Deus Pai amado, acabamos de ler a tua santa e poderosa palavra, palavra essa, Senhor, que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada De dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas e é apta para julgar pensamentos e intenções do coração Deus, nessa noite, Senhor, libera mais uma vez uma palavra de vitória Que os meus irmãos aqui nessa noite possam sair daqui, Senhor, certos, que tu és o Deus Todo-Poderoso Que tem agido a favor do teu povo, que tem dado a vitória para o teu povo, que tem derrubado os gigantes que aparecem diante da tua igreja, diante do teu povo Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra nessa noite possa mudar corações, possa transformar vidas para a glória do teu nome Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia, saindo de pé, eu quero convidar essa ala para vir aqui à frente Pegar essa fita dourada que simboliza a tua vitória Simboliza a tua vitória, simboliza, pode vir, Luiz, simboliza aquilo que Deus irá fazer na tua vida Então você vai pegar essa fita, fita dourada, simbolizando a tua vitória Colocar na tua bíblia e vai trazer, peça aqui o presbítero Mário Peça ao diácono Luiz também Possam estar aqui nos ajudando a distribuir Aleluia, possam vir passando aqui também Pegando aqui na frente os irmãos Nessa ala também pode vir Todos vocês possam vir aqui nesse momento Está pegando essa fita Essa fita simbolizando a tua vitória Venha recebendo, venha tomando posse Daquilo que Deus tem para a tua vida Daquilo que Deus tem para a tua casa Aquilo que Deus tem para a tua empresa Aquilo que em 2011 Deus irá fazer na tua vida Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Deus é poderoso para fazer Pode pegar lá, tem mais Aleluia, Deus é poderoso Creia na tua vitória, segura na tua mão Meu Deus é poderoso Todo gigante vai cair por terra Em nome de Jesus Cristo Não tem gigante que vai permanecer de pé diante de você Porque Deus é poderoso para fazer na tua vida Ele é poderoso para executar na tua vida Ele é poderoso para fazer o gigante cair Para fazer o gigante desaparecer diante de você Aleluia Glórias a Deus Todos pegaram? Aleluia Glórias a Deus Segura o teu Aleluia Glórias a Deus Aleluia Isso Glórias a Deus Segura ela na tua mão Segura o teu lado de pé por mais nesse momento Segura o teu Essa fita que simboliza a tua vitória Segura ela aí Você vai guardar ela com você Na sua Bíblia Aleluia Segura a minha então Glória a Deus Aleluia E dá mais uma aí pra mim Isso Aleluia Segura na tua mão Entenda isso Isso aqui é algo simbólico Aleluia Simboliza Algo simbólico Amém? Não é fita de bom fim Não é essas coisas não Isso aqui simboliza Simboliza A tua vitória Não vai pegar aí e ficar Não passou não Isso aqui é algo simbólico na tua vida Não é isso que vai te dar a vitória A tua vitória está no Senhor Jesus Aleluia Segura na tua mão Se você pode com a outra mão Segura na mão do teu irmão Fecha o corredor Não tem gigante que vai parar em pé diante de você Profetiza isso na tua vida Em nome de Jesus Cristo Não tem gigante Não tem problema Não tem nada que vai parar diante de você Você vai passar por cima Você vai romper os obstáculos As muralhas vão cair diante de você Toda retaliação Todo problema Enfermidade O que for O nome desse gigante Vai desaparecer diante de você Você é um campeão de Deus Aleluia Poderoso e eterno Deus Pai amado Cada vida que está aqui nessa Quarta-feira Nesse primeiro elo Nessa campanha Derrubando o gigante Sabendo que outras pessoas virão Pai Para estar participando Mas essas vidas que estão aqui nessa noite Eu libero uma palavra Senhor de vitória Eu libero uma palavra de conquista Pai amado O Senhor tem nos dado a vitória É o Senhor que tem pelejado por nós É o Senhor que tem pelejado pela tua igreja Oh Pai amado Que todo gigante Que o Senhor aparecer Afrontar o teu povo Possa cair por terra Na autoridade do teu nome Senhor Porque o Senhor já delegou a vitória Som do teu povo Som da tua igreja Queremos te agradecer oh Pai Porque tu és um Deus fiel Tu és um Deus poderoso Tu és um Deus que tudo faz Que tudo opera Um Deus que tem todo o poder E que não tem desejo E não quer ver o teu filho Oh Pai Sendo envergonhado Abençoa a tua igreja Abençoa o teu povo Agora e sempre Em nome de Jesus Na igreja Dê uma grande salva de palmas ao Senhor Aleluias Tome teu acerto Tome teu acerto